Vamos lá né rapaziada, tô bonito? Tô bonito. Salve rapaziada, firmeza, começando mais um vídeo aí. Pra você que não me conhece ainda, eu sou o Gui, e no vídeo de hoje eu vim trazer uma curiosidade bem da hora pra vocês. Não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo bem curtinho, mas um vídeo bem explicativo e muito da hora. Seguinte rapaziada, esses dias lá no meu Instagram eu recebi a seguinte pergunta. Qual a diferença de shorts para bermuda? Se você não sabe a diferença desses dois, acompanha esse vídeo aqui até o final que você vai descobrir, demorou? E se você não me segue lá no meu Instagram, eu vou deixar ali embaixo pra você poder acompanhar. Lá tem sempre vários views dando muitas dicas legais, tanto de tutorial de manobra, quanto dicas que você pode aplicar no seu dia a dia, nas suas peças de roupas também. Já me segue lá, sempre abro caixinha de perguntas também pra gente poder trocar ideia e interagir. Respondo todo mundo que me dá um toque lá no direct. Então é isso rapaziada, tamo junto hein, bora pro vídeo aí. Mais uma coisa rapidão que eu vim aqui falar pra vocês. Agora definitivamente vão ter todos os vídeos de segunda, quarta e sexta-feira rapaziada. Pra vocês que sempre me pediam uma frequência maior de vídeos aqui no canal, agora isso vai ser possível, demorou? Vou dar toda a atenção pra vocês aqui e vou produzir um conteúdo bem da hora. Vou estar sempre buscando novas informações pra poder trazer pra vocês. E é isso mano, sugestões de vídeo que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que eu vou levar todos em consideração, demorou? Vou analisar, vou estudar sobre e trago mais conteúdos pra vocês, certo? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom rapaziada, a diferença é super de boa de poder entender e ela se define pelo fato de que a bermuda é maior do que o short, maior no comprimento. Então a bermuda ela vai ser mais comprida do que o short. Você pode usar a bermuda cargo, bermuda lisa e sempre entendendo que ela é abaixo do joelho. Já o short, ele é um pouquinho mais curto. A bermuda você consegue usar ela com tênis, com meia soquete, com meia na canela, fica bem da hora, vai muito de gosto. Bom rapaziada, o short tem uma pegada um pouquinho diferente da bermuda. Ele acaba sendo um pouquinho mais curto, então ele fica um pouco acima do joelho. Às vezes na medida do joelho e ele fica numa proposta bem da hora, porque você consegue usar o tênis com a meia de cano médio, cano longo, consegue meter uma bag do lado, fica bem style, dependendo da combinação que vocês fizerem. Bom rapaziada, então é mais ou menos isso, como vocês puderam ver. Existe uma diferença mínima entre os dois, mas que faz diferença com certeza, certo? Então é isso rapaziada, shorts um pouquinho mais curto, bermuda um pouquinho mais longo, demorou? E aí vocês podem misturar com várias roupas diferentes pra poder dar vários tipos de rolê. E aí vai depender bastante de gosto, tá ligado? O que vocês gostarem mais e quiserem aplicar, super de boa e super tranquilo pra poder usar, demorou? Então é isso rapaziada, se você gostou desse vídeo eu vou pedir pra você deixar seu like aqui embaixo, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação pra você receber notificação todas as vezes que eu postar algum vídeo aqui, demorou? Muito obrigado pelo seu acesso se você é novo, pra você que já me acompanha, tamo junto mais uma vez, é nóis e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho